Olá pessoal, tudo bom? O nosso preparo de hoje, 5 litros de desinfetante caseiro. Vamos usar água, eu já vou usar aqui, já preparar no próprio, na própria embalagem de 5 litros, que vai servir como medida. Vamos precisar de água, vamos precisar de 90 ml de detergente, 90 ml de vinagre de álcool, aí já misturando, na água. 90 ml de água oxigenada, 10, volume 10. Essa água oxigenada é adquirida em farmácia ou supermercado, mas geralmente eu compro um litro que dá para usar bastante. Gente, sempre a gente prepara com pouco, né? Vamos usar a essência, eu vou usar aqui a essência Cancun, pensa num cheirinho bom. Para quem conhece, já sabe do que eu estou falando. Agora, quem ainda não conhece essa essência, eu recomendo que vocês comprem e usem. E depois deixe no comentário, se gostaram. Essa essência eu adquiri em casa de essência. Se na sua cidade não tiver uma casa de essência, procure no Mercado Livre, né? Pela internet que vocês encontram. 20 ml de essência. aqui é um óleo e que rende bastante. Fica um desinfetante muito cheiroso. A gente pode aproveitar e lavar com água para a gente aproveitar até a última gotinha da essência. E o corante, estou usando aqui aqui também o corante verde folha, que é adquirido também em casa de essência, né? Se não tiver na cidade, adquirir pela internet. Então, o corante a gente usa o suficiente, né? Até adquirir a aquela cor desejada. Então, a gente vai colocando pouco a pouco, para não colocar demais, né? Então, a gente vai colocando pouco a pouco e vendo como está ficando, né? Esse escorante, ele dá uma cor muito, com pouca quantidade, ele colore bastante o produto que a gente está fazendo. E complete com o restante de água. rápido preparo o desinfetante caseiro, que acabou, a gente pode preparar na hora de usar. Ideal para limpeza da casa em geral, banheiros, né? também. Cozinha. Então, como eu estou gravando com a outra mão, aí eu vou dar uma injetada aqui. Aí, pessoal, se quiserem um verde mais escuro, coloque mais corante. Então, pessoal, o nosso desinfetante está prontinho. Menos de cinco minutos, a gente prepara cinco litros de desinfetante e fica maravilhoso. Então, pessoal, espero que tenham gostado e que quando fizerem, use os comentários, tá? Para falar se gostaram ou não. Então, pessoal, é isso aí. Fica mais esse vídeo, mais essa receita caseira de desinfetante para o nosso canal e até a próxima, se Deus quiser. Agora, deixe-me cuidar da minha casa, já usando o nosso desinfetante. Preparado agora. Até mais, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima receita, o próximo vídeo.